Olá pessoal, boa noite, Guilherme Cruz na área, mais um vídeo sobre aplicativos de mobilidade urbana, Uber 99, só 11h15 agora, saí cedo de casa hoje, umas 8h, acabei perdendo a dinâmica que estava no centro, choveu aqui em Porto Alegre hoje, bem forte, mas saí às 8h da manhã e fui. O aplicativo deu bem bom hoje, eu não tive tempo de gravar, porque estava bem corrido, bem corrido, tive que dar um jeito de dosar as horas ali, para me poder pegar um pouco da noite, que achei que ia ter dinâmica e não teve, consegui fazer 504,77, hoje estou dando às 12h no aplicativo, não consigo mais ficar online. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a Kix, pessoal, vi que tem bastante gente perguntando ali. A Kix, ontem eu estava fazendo 12.8 com ela, aí peguei trânsito, tive que ligar o ar-condicionado e tudo mais, baixei para 11.5, no etanol ela faz 8,5, 7 e pouquinho, ligando o ar-condicionado. De todos os carros que eu já peguei para fazer o Uber Black, a Kix é o melhorzinho, então eu aconselho vocês a pegar a Kix. Amanhã eu não sei se eu vou trabalhar com ela, eu vou entregar ela, e semana que vem eu vou estar pegando outro carro aí, para fazer um review com vocês, tá pessoal? Hoje os passageiros estavam bem calmos, só essas últimas passageiras que eu peguei agora, uma corrida com duas paradas, que eu só fiz porque me deixou praticamente do lado de casa. Não me deixou do lado de casa, me deixou um pouquinho longe, mas eu fiz, perguntei onde é que eram as paradas antes de começar a corrida, falar onde é que era de boa. Eu fui lá, peguei, entreguei, tudo dentro dos conformes, sem estresse hoje, sem estresse nenhum. Hoje o pessoal estava calmo, acho que é porque está não tendo dinheiro, e aí eles ficam bem, bem calminho. Mas pessoal, era isso que eu queria chegar e passar para falar com vocês aí, para não passar batido a sexta-feira, porque eu sempre comento que é um dia bom. E é isso aí, se vocês estão gostando do meu conteúdo, deixe o like, se inscrevam, se inscrevam no canal. E é isso aí pessoal, uma boa noite para todo mundo e até o próximo.